Não foi uma luta boa, mas ele venceu. Foi assim que Dona White descreveu Gilbert Durinho vs. Stephen Wonderboy Thompson. E sim, a luta co-principal do UFC 264 desse sábado foi a mais vaiada da noite, mas tem aí dois motivos que não podemos ignorar. Um, não sei se pela presença do ex-presidente Donald Trump na arena, mas o público americano presente estava numa vibe mais nacionalista do que de costume, gritando a todo momento USA, USA. E como nesse caso o atleta da casa estava levando a pior, claro, as vaias cantaram. Dois, não se luta com um Wonderboy de peito aberto, trocando francamente só para entreter o público. Fazer isso é pedir para se lascar, e nesse esporte, como citou o presidente, o mais importante são os três pontos. E vejam bem, não é como se neutralizar o Thompson fosse simples. Em pé a gente está careca de saber que sobreviver ao timing e a manutenção de distância feita pelo Karateka é bem complicado. Porque vira aquele dilema, se você parte pra cima, ele é um contra-golpeador letal e te pune. Se você espera, ele avança e vai te minando com chute. A luta agarrada também não é um refúgio garantido. Nos últimos oito anos, só um cara conseguiu se aproximar de forma consistente, a ponto de quedá-lo mais de uma vez numa luta. E sim, esse cara foi o durinho hoje. Então, o feito do brasileiro que botou o Thompson pra baixo três vezes e o controlou no chão por quase sete minutos é absolutamente inédito. E digo mais, considerando as 17 lutas que o Thompson fez no UFC, durinho foi o adversário que menos absorveu golpes até hoje, só 19. Portanto, driblar, neutralizar o striker mais técnico da categoria, um cara que já bateu em pé, Robert Whittaker, Vicente Luque, Jorge Mazidal, Rory McDonald e companhia, não é pra qualquer um. Durinho, além de estar com as quedas bem afiadas, foi paciente hoje como não havia sido contra o Usman, soube esperar o momento certo de entrar nos golpes, ter paciência e não ficar ansioso com as vaias. Sendo que ele ainda conseguiu mostrar a ameaça, que é a sua mão direita, conectou duas vezes e deixou o Wonderboy ali meio aceso. Essas duas armas já limitaram bastante o Wonderboy, que chutou bem menos do que de costume, porque, claro, não queria ter a perna catada por um campeão mundial de jiu-jitsu, e se movimentou menos pra esquerda, pra não encontrar a mão direita do brasileiro. Durinho, então, defende a segunda posição no ranking e segue mais vivo do que nunca na corrida pelo cinturão. Pra fechar a noite com a nota 10, ali no microfone do Joe Rogan, ele citou dois caras que estão no bolo, Jorge Mazidal e Leon Edwards. Ah, e ainda adicionou o nome do super popular Nate Diaz à dança. Todos esses são menos ranqueados do que o Durinho, então seria jogo enfrentá-lo. Dana White já garantiu Kamaru Usman vs. Kobe Covington 2 pro final do ano e deu a letra também pro Leon Edwards. É melhor não esperar o Tyroshot sentado. A luta que mais atrai o presidente também não é segredo. Leon Edwards vs. Jorge Mazidal, até porque o UFC vai mandar um evento em Londres em setembro, terra do Edwards, e esses dois têm toda uma história até por lá, né? Que eles saíram na mão nos bastidores. Se Mazidal e Edwards não fecharem, qualquer um dos dois cai como uma luva pro Durinho. De repente, o próprio Edwards nesse evento de setembro. Agora, se eles fecharem, não sobra muito. Nate Diaz na última luta do contrato, acho difícil. Talvez role do Durinho ser o reserva oficial de Usman vs. Covington. Seria isso ou esperar resultado. Por exemplo, se o Michael Chiesa vence o seu amigo Vicente Luke, é uma luta que pode rolar. Tem também o Belal Mohamed, que tá mais atrás no ranking. De todo modo, essa é a sétima vitória em oito lutas do brasileiro como meio médio, que já deixou pra trás figurões como o Tyron Woodley, agora o Wonderboy e Demi Maia. Durinho parece que agora, aos 34 anos, tá chegando no seu auge como lutador, aliando inteligência, maturidade com o físico e o técnico. O campeão, Kamaru Usman, é embaçado, e a luta entre eles teve um desfecho claro, mas não deem o Durinho ainda como superado, porque ele provou hoje contra adversário favorito na proporção de 2 pra 1, que pode encontrar boas soluções. E como sempre, pessoal, isso é apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam dessa vitória aí, com um V maiúsculo do Gilbert Durinho sobre o Wonderboy? Esperavam ou o Durinho surpreendeu vocês de alguma forma? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha pra concorrer às camisas do sexto round, participar do nosso conteúdo, ter acesso a conteúdo exclusivo e principalmente ajudar o sexto round a continuar crescendo, considere virar membro clicando no botão azul Seja Membro aqui embaixo. E desse mesmo UFC 264, rolaram um total de três resenhas. Também falei sobre Conor McGregor vs. Dustin Poirier e Michel Pereira vs. Nico Price, e as resenhas vão aparecer nos links aqui do lado assim que os vídeos estiverem disponíveis. Fechado? Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.